O PIX está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. A internet com qualidade sempre foi muito importante. Agora é cada vez mais. E os clientes, claro, são os mais satisfeitos. Porque a Claro tem mais estabilidade para detonar nos games, maratonar suas séries. E tem uma super rede de resetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Por isso, para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Assine 240 MB por R$ 99,99. Aqui, todo dia, é dia de buscar o novo. Claro, você merece o novo. Continental, o som nosso de cada dia. O Hotel Veracruz está esperando por você. Localizado na área central de Ijuí, nossas instalações oferecem uma atmosfera super aconchegante, com mais conforto, comodidade e um ambiente agradável e apartamentos espaçosos. Sala de reuniões, estacionamento amplo e coberto, delicioso café da manhã e o restaurante com buffet de dar água na boca. Tudo o que você precisa. Ideal para quem está a negócios ou passeio. Hotel Veracruz, o seu hotel é em Ijuí. Rua, 15 de novembro, 234. Fone 3332-8055. Fone 3332-8055. Fone 3332-8055. Fone 3332-8055. Fone 3332-8055. Fone 3332-8055. Se a gente falar menos é demais. Uou, nós seremos os mesmos jamais. Uou, se a gente falar menos é demais. O conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.